E veja agora como será a programação da celebração de Corpus Christi na Catedral de Londrina. Na Catedral de Londrina, os tapetes coloridos começam a ser confeccionados às 4 da manhã. A missa será celebrada às 9 horas. Na sequência, será realizada a procissão de Corpus Christi no entorno da igreja. A comunidade está sendo convidada a fazer doação de caixas de leite, agasalhos e cobertores que serão destinados às famílias carentes. No Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, a comunidade irá iniciar a montagem dos tapetes a partir das 5 da manhã. A procissão seguida de missa terá início às 10 horas. O Santuário também pede a doação de alimentos não perecíveis, agasalhos e leite que serão destinados às entidades assistenciais. Na Paróquia São Vicente de Paulo, na Avenida Madre Leônia, os tapetes coloridos serão colocados no entorno da igreja a partir das 5 da manhã. A missa será celebrada às 8 horas e depois será realizada a procissão. Na sequência, a igreja realizará a tradicional entrega de frutas que foram doadas pelos fiéis. 750 famílias do Jardim União da Vitória serão beneficiadas.